Um caçador Mente lá e mente aqui Foram até de madrugada E nós saímos dali Morrendo de dar risada Pescador melhor que eu Te garanto que não há Eu tava pescando um dia No sangão do caveirá Meu pagão caiu na água A canoa quis virar Dois anos depois do caso Eu tava pescando lá Encontrei o meu pagão Na barriga de um jundiá Ninguém teve nesse mundo Cachorro melhor que o meu Um ano atrás de uma lebre O meu cachorro correu Muito tempo depois disso Que este fato aconteceu Um esqueleto de Cusco Lá em casa apareceu Com os olhos arregalados Latiu pra mim e morreu Quem não conhece Pensa que tudo é verdade Caçador e pescador Mente uma barbaridade Quem não conhece Pensa que tudo é verdade Caçador e pescador Mente uma barbaridade Numa sexta-feira treze Eu fui pescar numa enchente Era um pesqueiro assombrado Tudo mudou de repente Surgiu o tal lobisomem Arrastando uma corrente Arrastando uma corrente E um elefante sentado No outro lado do rio Da fumaça do disparo Da fumaça do disparo A pintada me fugiu Voltei pra caça correndo Atalhei por mim e morreu Atalhei por um desvio Encontrei a mão pelada De namoro com bugio Quem não conhece Pensa que tudo é verdade Caçador e pescador Mente uma barbaridade Quem não conhece Quem não conhece Pensa que tudo é verdade Caçador e pescador Mente uma barbaridade Mente uma barbaridade